Um abraço, um abraço amigos e internautas, para você que nos acompanha através da página oficial de Sonelto Pereira, meus amigos. E começa nesse momento aqui no Campo de Bombeiros de Iguatul, Nova Esperança contra Água Boa, Sub-12. E você acompanha agora neste momento através da página oficial de Sonelto Pereira. Hoje, 1º de outubro de 2023, meus amigos. Água Boa e Nova Esperança, Sub-12. É o primeiro gol registrado neste momento, o garotinho Gerardo fazendo o primeiro gol neste primeiro tempo. E o placar oficial neste momento, 1 a 0, meus amigos. E na vez Gerardo de novo, hein? Ele quer o segundo gol. Ele não quer jogar bola, não, menino? Ele não quer jogar bola, não, menino? Ele só agora dá de uma velha. Vai, Jumper, vai, Jumper. Não, acho que eu tenho que fazer para sofrer mesmo. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, cara. Bora, perto, perto. Você está morto, viu, Johnny? Você está morto, viu, Johnny? Está com a bola, está com a bola. Segundo gol registrado agora oficial de Gerardo novamente, hein, meus amigos? Segundo gol do Gerardo neste primeiro tempo. 2 a 0 é o placar oficial. Para você que está neste momento assistindo a nossa transmissão ao vivo através da página oficial. Estou trabalhando com a bola, a nova esperança. Estou trabalhando com a bola, a nova esperança. Vamos embora, Jorge! Toca essa bola! Não, foi dor, que eu quero esperar. Não, não. Só para ele, só para ele. Está bom. Não adianta não, meu filho. Ele não tem chaga, não. Não sabe tocar a bola, não. Está bom? Na primeira! Vira! Vira! Está vindo, cara. Cadê de branco? Não, não, não. Olha para a bola. Está vindo, cara. A gente joga todos os dias. Todo os dias. Olha, a menina, o plegatinho emprestou, mano. O Lávia Gerardo de novo. Ele quer fazer o terceiro gol dele, né, meus amigos? Trabalha essa bola, mano! Meu Deus do céu! O que é que é com o decente aí que estão jogando, não? Bota essa bola no chão! Trabalha a bola, meu tio! Vem lá, meu tio! Vem lá! Vem lá, meu tio! 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 Ei, John! Ei, John! Ei, John! Tu tá jogando merda no maçã! Ei, John! É por cima da cabeça! O que é essa? Leonardo, o menino apareceu ali. Deve ter... Isso, olha aí. Vai que ele não filha a bananinha, não. Eu acho que ele bota só aqui a casa. Ô, menino, bota aí pra bachar lá. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Vai pra bola, Jorge. Se ele chutar, não, cara. Vai, cara. Vai, cara. Ele é doido, ele só manda igual a tu, ele mora aí. Vai, cara. Olha aí, ó. Vai, vai. Não deram um chute no gol ainda. Trabalha essa bola, se abre. Ô, tá bola no chão. Você joga todo dia, rapaz. Rapaz. A carreira era minha menina pra jogar, homem. Não deram um chute no eyle, hein? Ah... Apenas um nele, homem. Vesta, vesta, vesta. Vesta, vesta, vesta. Vai, 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 vai. Vai, cara. Vesta, vesta, vesta. Vesta, 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 vesta. Vesta, vesta vai, é boa. Vesta, vesta, vesta. Não é só quadra não, não vai ter jogo só em quadra não Mais um gol registrado, meus amigos A arquipa e água boa é o terceiro gol neste primeiro tempo, meus amigos E o placar oficial 3 a 0 é o placar oficial deste primeiro tempo Água boa e nova esperança sub-12, aqui no campo de bombeiros de Iguatú Vem trabalhando com a bola, a equipe, água boa, dá bem o quarto gol Perdeu o gol aí, meus amigos, de graça Vem John, vem John, vem, 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 vem Alterando aí a equipe, nova esperança saindo O garotinho A camisa número 5, entrando, camisa 10, leve, da nova esperança Tá vendo Gerardo aí O garotinho que parava o histórico é direito, ele é o melhor do direito Não joga vinhoguel não, meu filho Vai para ela, joga Vai para ela, joga Vai para ela , tira Olha o tamanho da criança Baixou Bapeu do lado бат pra só nem se matar O garoto, é a eduardo daquele medinho E aí, Léo, aquele outro que não veio hoje, não? Nico! Olha ele, Léo! Vê ele aqui! Vê ele aqui! Vê ele aqui! Vê ele aqui! Vai, 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 vai! Eu tava quase... Eu sei, porque você me quer besteira, eu sei, eu acho. Eu disse que não era pai pequeno, não tem mão. Ó, Levin! Vou jogar todo dia com esses inimigos na clima, todos os dias, todos os dias, se menos jogar pra fazer peito. Joga na bola todo dia, vocês, todo dia! Vá frente! Vá, vai, vai! Ó, Levin! Vá, vai, vai! Vá, vai! Vá! Vá, vai, vai! Vá, vai, vai, vai! Vá, vai! Vá, vai, vai! Vá, vai, vai, vai! Aí, Eduardo, agora, Jorge Dois na frente sozinho Toca a bola, Pabllo Toca a bola, Pabllo Toca essa bola, Jorge Não me faz raiva, não, cara Pelo amor de Deus, Jorge Faça e se abre o time Então, Jorge, deixa o tamanho Vamos, Jorge, tocar a bola, Pelo amor de Deus Vamos, Jorge, ir lá Vamos, Jorge, ir lá Bora, bora, Eduardo, toca a bola Pelo amor de Deus Vamos, meu filho, quebra essa bola Um golaço Mais um gol registrado Esse garotinho, Gerardo É o quarto gol neste momento da equipe Água boa Aqui no campo de bombeiros de iguã, meus amigos Primeiro tempo O 4 a 0 É o placar oficial Para você, meus amigos E você acompanha neste momento Através do YouTube Toda a movimentação Água boa Lavei, lavei de novo Lavei a água boa Tá quente a bola Tá só andando, Pabllo Tá só andando, Pabllo Tá só andando, Pabllo É melhor esse targueirinho aí mesmo Só tem do lado aí, homem Bota só ele Toca a bola, Levi Toca essa bola, menino Você observa agora o técnico Nova Esperança, Leandro E o Breno também ao lado Do estilo Técnico do estilo Breno Chua Já por aqui No campo de bombeiros de Iguatú E o placar oficial deste momento Meus amigos e amigas 4 a 0 4 para a água boa E 0 para Nova Esperança E a torcida da água boa lá, meus amigos Tá sendo Olha lá Eita